Música Oi gente, tudo bem? Esse é o Inventário da Sobrevidência E eu estou aqui mais uma vez na rua Com a Raquel E a gente veio mostrar pra vocês Um café muito legal que tem aqui Na região da Santa Cruz Praça da Árvore Que é o Mochi Mochi Coffee Shop Que tem uns cafezinhos Britinhos, parecido um pouco com o Rashi Crepe que eu levei vocês há umas semanas Atrás. Então, vamos lá? Já chegamos, achei que era mais longe Música Oh meu Deus, tem pãezinhos Um de paçoca E de coco Esse aqui de creme pâtissim O que é isso? Macarrão Ah, macarrãozinho Sem glúten frito O que é isso? O que é isso? Música 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 O cabaço chega, esse aqui é um chifão Põe na descrição, depois melhora o nome É tipo um bolinho com creme pâtissier, que eu acho que fala E morango E um chá vermelho empontado Vamos lá, vamos lá, como é que é? Não sei como comete aqui Será que os gás são pagados? Não sei Muito bom Muito bom Muito fresco É tipo um recheio de sonho Bom, é um chá bom É um chá bom Vale 7 reais, eu não sei É um chá bom Sou honesta, acho que tem que ser honesta Acabou de chegar aqui É tipo um pãozinho de mussarela Nossa, eu acho que tem um cheiro muito bom Ai, olha que molinho Super molinho Um abracinho Muito bom Muito gostoso Venho na hora Que eles estão fazendo pãozinho Bom, e a gente saiu de lá agora Depois eu pedi aquele pão de mussarela Também estava muito bom Agora está chovendo um pouco Uma chuva meio chata Mas eu espero que vocês tenham gostado De passar com a gente lá Tomar um cafezinho agora de tarde Não se esquece de se inscrever aqui no canal Curtir, compartilhar por aí E eu vejo vocês no próximo vídeo Um beijo, tchau